Eu tenho uma imagem para lembrar a bombaça de antigamente Do tempo que não tinha os cavalos, não tinha as viaturas Ficava aqui, aquilo que o Ricardo chamava de cascoviária Quando não era embaixo de um pé de cajarana Era amarrado, bem que eu começo Hoje em dia, os casarões sendo construídos na zona rural, os sítios É muito comum você se deparar com construções mais avançadas A gente que conviveu com a época das casinhas de Itaipa Quando tudo é mais humilde Eu acredito que alguma coisa melhorou no sertão Apesar dos anos não favoráveis de inverno Olha aí, quando você vai, o batuto usa moto Ele vai para a cidade, vai para um lugar e outro Na base da moto Os cavalos só ficam reservados mais para eventos como esse Vaquejada, pega de boi, cavalgada E algo parecido Pegando hoje para um evento de cavalgada Cheio de campo Aqui é um dos sítios de rock E aí, rapazinha E aí, minha joia Começou que você encontrou jeito de boa Pessoal lá da Lagoa Nova, hein, pô E aí, bom, beleza? E aí, pessoal, aqui Onde eu chego, você encontrou jeito de boa Assim fica bom demais É um prazer estar aqui Mais outra vez, né? Olha aí, beleza? Beleza? Pois é, né? Beleza? Medo perto, tudo bom? Na base Deixa você filmar o pessoal aí Inclusive o dono da casa É você mesmo? Qual o seu nome? Albertino Eu faço trabalho de filmagem por todo esse sertão E as primeiras filmagens que eu fiz por aqui Quando eu ia até o Cipó Eu passava aqui Eu identificava como 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 Viacho verde Aqui é Onde é Campos ainda? Onde é Campos? É, assim que tá É Ainda mais mais à frente É isso aí É família do Família do Chama do Cosme? É, irmão do Cosme Família do Cosme? Do Cosme? Não É não, né? Achei parecido É isso aí É É Sítio Campos Encontrando com um amigão aqui Hélio, né? Davi Davi, confundi Davi mesmo Davi aqui da Lagoa Nova Que hoje é Hoje é distrito Distrito De Senador Pompeu É Tudo é família Senador Pompeu com Mombassa Localidades vizinhas Ele passou 40 anos De São Paulo Casou em São Paulo Com outra nordestina De Pernambuco Voltaram pra terrinha Graças a Deus Estão se sentindo bem No início Extraiu muita coisa É uma mudança radical, né? Mas o mais importante Que vocês se acostumaram Calor lá Mas tem esse ventinho aqui Gostoso, né? Lá quando é calor Não tem vento não Não tem nada, né? Já tá no meio de vocês aqui Calor, mano Que calor, mano Onde você vai aqui É família Sítio Campo Madacaru Lagoa Nova Tudo é família Isso aí É isso Valeu Do açude Dos canudos Do proprietário Seu mano É cósmico Da época Que não Na época Não existia Assalto Mombassa Fortaleza Não existia assalto O açude Já existia E ele chegou a arrombar Por excesso d'água Obviamente Foi E minha mãe Lembra como fosse hoje Esse açude Dos canudos Ele arrombou Quando chegou a noite Era tanta chuva Chegou a noite O pessoal Começava O boato Na cidade As divulgações Na cidade Que o açude Do senhor Manecosa Estava correndo O risco de arrombar E na madrugada Ele arrombou Os peixes Em rojão Que os bichinhos Queriam voltar, né? Pegava Pegava assim Não sei nem explicar Como era De braço Abraçada Eu peguei Peixe de saco Ali Pois é E depois Se não me engano Depois que fizeram A rodovia Asfaltada Foi que fizeram Era um sangradouro Para os dois açudes Depois que fizeram A rodovia Asfaltada Foi que criaram Um sangradouro Para cada açude Fizeram Mais um sangradouro No caso Para o rachude Aliás A sangradouro Era no açude Do riacho verde Para o rachude Depois criaram O sangradouro Dos canudos Para evitar Na época Ela arrombou Aí fizeram outra bueira Aí reforçaram Pois é E por ironia do destino O açude O açude O açude O açude Está no casco Arrombou Por excesso Da agosto Está no casco Dos canudos Do riacho verde E ali Da Da Fazenda de Pantanol Aqui na Mineira Aulânia Esses três açudes Que é do governo Que é na ABR Está todos Três O açude O açude Maior Que tem Da São esses É isso aí Valeu Qual o seu nome? Manuel Valeu Valeu É sempre Uma curiosidade Em conversar Com pessoas Como você Que tem conhecimento De alguma coisa Do nosso sertão Tá? Isso aí Foi um prazer Tchau